Qual o melhor horário para ser arrebatado em espírito e para ter visões sobrenaturais? Biblicamente falando, quando os profetas de Jesus tiveram experiências sobrenaturais, geralmente foram durante um período muito longo de consagração ou na madrugada. Lembra da transfiguração que Jesus transfigurou diante dos três discípulos mais próximos a ele? Então, foi em torno da meia-noite. Os melhores horários são esses, meia-noite e três horas da manhã. Por quê? Porque nós não temos nenhuma influência energética de pessoas, de estresse, de trânsito e outras coisas a mais. Então, o melhor horário para ser arrebatado em experiências sobrenaturais é entre meia-noite até o amanhecer.